Militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis foram acionados durante a tarde de domingo com informações que indicavam a localização de um cadáver boiando em meio às águas do rio Águas Claras, já no município de Pedra Preta. Imediatamente a guarnição vai até o local e durante as confirmações acaba constatando a veracidade da situação. Por essa razão, Polícia Militar acionada, Polícia Civil e também a Politec para os procedimentos periciais. Até o presente momento não se tem informações acerca da identificação da vítima, tendo em vista o avançado estado de decomposição do corpo que foi localizado. Tudo que se sabe até o presente momento é que se trata de um homem. Ao nosso lado, Sargento Abraão do Corpo de Bombeiros. Sargento, de que modo essa ocorrência entrou via 193? Essa ocorrência foi acionada pela Polícia Militar de Pedra Preta, que ligou no CIOSP de Rondonópolis. Assim a gente ficou sabendo do batalhão e deslocamos até o local da ocorrência. O corpo estava em um local de difícil acesso, em uma primeira visualização. O que é possível afirmar? O corpo estava após a mata ciliar, muito cheio de espinhos, garranchos e um barranco de aproximadamente 4 metros e lá embaixo, dentro da água. O pessoal informou, Sargento, de que modo este corpo foi localizado? Alguém passava por ali? Segundo as autoridades locais, foi localizado por um pescador que passava pelo local e fez a denúncia na polícia. Então são essas as informações. Agradecemos ao Sargento Abraão, a equipe que após os procedimentos lá no local onde este cadáver foi encontrado, se dirigiu até a delegacia para o registro da ocorrência. E a partir de agora, a Polícia Civil dá andamento até este inquérito para alcançar a causa mortes desta vítima, um homem, até o presente momento desconhecido, ali daquela comunidade, que foi encontrado sem vida. E aí uma média de 15 dias, aproximadamente, entre a data do óbito e a data da localização, de acordo com estimativas da Politec. A partir de agora, o corpo segue os procedimentos necroscópicos para alcançar, então, a causa mortes e, posteriormente, a identificação desta vítima. Exatamente para informar se trata-se de uma morte decorrente de afogamento ou alguma causa violenta. Até o presente momento, não é possível afirmar nenhuma das hipóteses, tendo em vista o avançado estado de decomposição. A ocorrência segue, então, investigada pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedra Preta. As imagens são de Cris Andrei. Reportagem de Wender Dias para o jornalismo do SBT.